Olá, bom dia. Governo Federal libera mais de 7 milhões de reais para dar continuidade aos trabalhos em São Sebastião. O dinheiro será para a compra de cestas básicas, kits de limpeza, higiene pessoal e dormitórios, além de polchões e combustível. E para a seca no Rio Grande do Sul são enviados 430 milhões de reais para ações emergenciais na região. E começa no sábado a campanha de vacinação contra a Covid-19 para o povo Yanomami. Quinta-feira, 23 de fevereiro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Chega hoje a São Sebastião, no litoral paulista, o navio da marinha que vai servir de hospital de campanha para atender as vítimas afetadas pelas fortes chuvas na região. O governo do estado e órgãos federais trabalham em conjunto para o atendimento à população de São Sebastião e regiões vizinhas. Esta é a região mais atingida pelos deslizamentos, onde mais pessoas morreram. É o bairro Barra do Saí. Aqui, voluntários se juntam aos profissionais de resgate na busca por desaparecidos, em meio aos escombros. A Ivonete já não consegue mais contar quantos amigos perdeu. Eu acho que umas 20 pessoas, amigos da gente, que passavam aqui sempre, todo dia. Aqui em Barra do Saí, a gente consegue ter uma ideia da extensão dessa tragédia. Olhando os morros, a gente vê deslizamento por todo lado. Tem aqui as montanhas, aqui na frente também, todas com deslizamentos. Dando a volta aqui, também desse lado, mais deslizamentos nos morros. Na rodovia, o objetivo é deixar as áreas mais atingidas o mais rápido possível. Não havia hora de ir embora, o negócio estava complicado, sem água, sem energia. E agora até que voltou a água, voltou a energia, está tranquilo. A ministra Marina Silva veio pessoalmente ver a situação de São Sebastião. Os eventos extremos, eles vão continuar. Já temos uma mudança do clima. Agora é a gente trabalhar para transformar toda essa dor, toda essa catástrofe em um exemplo de uma política pública que ajude a prevenir isso nos mais de 1.800 municípios que vivem a mesma situação que São Sebastião. O trabalho é constante, envolvendo equipes municipais, estaduais e federais. Evacuamos bastante feridos, removemos corpos, estamos prestando apoio logístico, estamos colocando socorristas de bombeiro e fazendo as substituições. Estamos trabalhando intensamente com a nossa engenharia para desobstruir as principais vias que dão acesso, principalmente a Barra do Saí. É lá onde estão concentradas os maiores esforços no momento. E o governo federal liberou mais de 7 milhões de reais para ações emergenciais e de reconstrução de São Sebastião, o município mais atingido pelas chuvas intensas. Liberamos 7 milhões de reais voltado a assistir, dar continuidade na assistência humanitária, que foi uma orientação que nós demos a pedido do presidente Lula que os planos das prefeituras não ficassem apenas na ajuda humanitária, mas que já fosse também trabalhando os planos de reestabelecimento e de reconstrução das cidades e dos problemas que aconteceram. Estamos reforçando esse emprego de atuação. Com um navio da marinha, com quase mil profissionais marinheiros, dos quais 150 vão poder ajudar nas buscas também. E nas ações emergenciais no Rio Grande do Sul, que sofre com a estiagem, o governo federal anunciou 430 milhões de reais. O repórter Glauco de Queiroz tem mais informações para a gente. Bom dia, Glauco. Olá, bom dia, Mara. Bom dia a todos que nos acompanham. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou esse repasse após demandas de vereadores, deputados, prefeitos e entidades representativas de trabalhadores do campo. Os recursos serão destinados às áreas de agricultura, desenvolvimento social e defesa civil. Hoje à tarde, uma comitiva do governo federal estará na cidade de Ulha Negra, no Rio Grande do Sul, para anunciar medidas de combate à forte estiagem que atinge a região. Integram o grupo os ministros do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, e da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o Paulo Pimenta. No momento, 191 cidades gaúchas estão com reconhecimento federal de situação de emergência devido à seca. Ontem, após uma reunião com o presidente Lula no Palácio do Alvorada, com a participação de representantes de diversas áreas do governo, ministros adiantaram algumas das medidas que serão anunciadas hoje. Vamos assistir. No Ministério do Desenvolvimento Agrário, estão previdos 300 milhões de reais para os agricultores familiares fazerem frente à seca. Nós estamos prevendo o atendimento a 50 mil famílias lá do Rio Grande do Sul. São créditos que já estão ou dentro do orçamento do MDA ou estão no plano safra, que sobraram do plano safra, que serão destinados para essa finalidade. Além dos agricultores vinculados ao MDA, da agricultura familiar, tem uma parte, uma parte com muito baixa renda, aí são agricultores familiares, comunidades quilombolas, indígenas, que vamos trabalhar num modelo que não é empréstimo. Na verdade, através do cartão Bolsa Família, é feito um repasse, um atendimento emergencial pela situação, no valor de 2.400 reais. São mais de 10 mil famílias que serão atendidas pelos levantamentos, cerca de 24, 25 milhões de reais. E olha, Mara, na semana passada, o Ministério do Desenvolvimento, Integração e Desenvolvimento Regional repassou mais de 5 milhões de reais para ações de defesa civil em 21 cidades gaúchas. Esses recursos devem ser usados para a compra de itens da cesta básica, para combustíveis, para caminhões pipa e também para a compra de reservatórios de água. Eu volto com você, Mara. Obrigada, Glauco. O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou um caso do mal da vaca louca no município de Marabá, no Pará. Em nota, o Ministério afirma que providências foram adotadas para a proteção do mercado de carnes brasileiras e que foi feito o comunicado à Organização Mundial da Saúde Animal. Começa no próximo sábado a campanha de vacinação contra a Covid-19 para o povo Yanomami. A imunização, que seria no dia 27 de fevereiro, foi antecipada para o dia 25 para reforçar o combate à crise humanitária. A ação prevê também a vacinação com os imunizantes de rotina do calendário para crianças e adultos. Ao programa de rádio A Voz do Brasil, a presidente da CAPES falou sobre novas áreas do conhecimento incentivadas pelo governo federal e sobre o reajuste nas bolsas de mestrado e doutorado anunciadas na semana passada. O reajuste dado nesse momento não cobre essas perdas de 10 anos, mas já representa um passo significativo de a gente começar a recuperar parte dessas perdas. E o que a gente espera também é que no futuro próximo a gente tenha um mecanismo mais estável, mais confiável de promover esse reajuste de forma mais frequente. Nós estamos ampliando bolsas para todas as áreas do conhecimento das ciências exatas, das ciências da vida, e também das humanidades para lidar com esses problemas complexos que nós temos, nacionais e globais. Um decreto do governo quer incentivar a reciclagem e o reuso do vidro no Brasil. O objetivo é que em 10 anos, 40% do material seja reaproveitado no país. Mais de um bilhão de garrafas de vidro são descartadas todo ano no país. Muitas delas de forma inadequada, em praias, rios, terrenos baldios e lixões, por exemplo. Mas você sabia que aquela garrafa vazia, ou até mesmo aquele copo que quebrou, ainda podem ser úteis? Por isso, a importância do descarte correto. Essa cooperativa, que atua no Distrito Federal, coleta cerca de 40 toneladas de vidro por mês. Aqui, o material é recebido, passa por triagem e depois é vendido para empresas que transformam esse vidro em outros produtos. A gente tem uma empresa que faz a coleta. Esse vidro é coletado na esteira, a gente coloca ele dentro do contêiner. E aí, a empresa, que é a Marfix, ela vem, faz o recolhimento. E de lá, eles fazem outra separação e leva-se até a indústria, que é lá em São Paulo. Tem muitas coisas que eles podem fazer com esse vidro, que eles tornam uma areinha, né? Inclusive, para asfalto, para asfaltar, é muito bom. Eles também fazem esse processo. Assim como o Distrito Federal, muitos estados brasileiros coletam o vidro, mas ainda não reciclam. Para mudar esse cenário, o governo federal criou, por decreto, o Sistema Nacional de Logística Reversa de Embalagens de Vidro, que é o sistema que possibilita o retorno de embalagens ao ciclo produtivo. Assim, a natureza é preservada e empregos verdes são criados. As ações serão realizadas pela iniciativa privada, por meio de parcerias entre fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. E para que tenham sucesso, precisam da colaboração de toda a sociedade. Os parques nacionais cada vez mais atraem visitantes. A iniciativa de sinalizar trilhas em diferentes biomas brasileiros já ampliou de 20 mil para 80 mil a soma anual de usuários. E a meta é aumentar esse número. Fazer trilhas de bicicleta ou caminhando, sol e vento no rosto, ar puro, uma fuga do corre-corre e do estresse diário. Para muitos, isso chama liberdade. Para outros... É uma terapia. Através da trilha, eu conheço lugares que jamais o carro me levaria. Para o brasileiro, o verão é sinônimo de praia. Mas tem pessoas que preferem o silêncio e a intimidade que só é possível quando em contato direto com a natureza. São momentos inesquecíveis, paisagens revigorantes que sempre surpreendem. Chegar no local bem diferente e você realmente ficar deslumbrado com o local. A sensação de liberdade é bem grande. Cachoeiras, rios, serras e piscinas naturais. São 16 parques nacionais espalhados pelo país sobre a coordenação do governo federal. O número de usuários vem crescendo desde a criação da rede nacional de trilhas. Percursos planejados e bem sinalizados. Construção de campings, banheiros, locais de alimentação e de descanso. Mais conforto e segurança para passeios e prática de esportes. A gente quer em 30 anos prover trilhas no máximo a uma hora de carro de cada habitante brasileiro como uma ferramenta de conservação. O Brasil tem hoje 2 mil quilômetros de percursos sinalizados dentro da rede nacional de trilhas. A ideia é unir essas paisagens em todas as unidades de conservação do país para aumentar o número de visitantes, gerar emprego e renda e ainda ajudar na conservação desses locais. Até 2017 eram registradas cerca de 20 mil visitas anuais. Após a sinalização das trilhas para mountain bike em 2017 e as trilhas de caminhada em 2018, esse dado de visitação saltou para cerca de 80 mil visitas. Salete descobriu o prazer de pedalar em trilhas há 3 anos e já contabiliza mais de 3 mil quilômetros rodados em cima da sua magrela. Garante que ajuda no equilíbrio do corpo e da mente. Você fazer trilhas é você entrar na sua intimidade, na intimidade com Deus, né? É você fazer uma auto-reflexão. Bonito, né? E a gente fica por aqui. Uma ótima quinta-feira para você. Tchau. Tchau. Tchau.